A Cogna deve entregar R$ 1 bilhão de EBITDA em 2020, com R$ 230 milhões de geração de caixa operacional pós-CAPEX. A expectativa de crescimento para a companhia é crescer em média 25% ao ano no EBITDA durante os próximos 4 anos, atingindo R$ 2,4 bilhões de EBITDA em 2024.